Daniel, os jovens que você viu aí, Gustavo Maia, Kaique Rocha, Johnny, Lucas Ramos, que é o mosquito que estava falando aqui, o promotor, Eugênio Paz Amorim, quem é que mais lhe agradou? O Maurício, você concorda com as críticas do promotor? Olha, concordo, mas eu acho que para essa gurizada ter um rendimento maior e melhor, precisa ter um grupo mais qualificado, eu acho que esses gurias chegando assim da maneira que está o Internacional, eles não vão conseguir desempenhar o melhor futebol, mas aí eu não acredito que seja só a culpa deles, isso daí tudo é o momento, é o grupo que você tem na mão, mas eu particularmente não teria me desfeito do Praxedes para ficar com o Maurício, né, tudo bem, Maurício, seleção de base, seleção de base eu tenho mais de 100 jogadores da base do Inter que era de seleção e nunca jogou, nunca deu certo, aí traz o Maurício por ser jogador de base e seleção brasileira, tá, mas, e desculpa, quem é que conheceu o Maurício antes de chegar? Foi daqui a pouco um investimento que poderia ter feito pelo Praxedes, ter segurado o Praxedes, acho que esses pequenos erros que o Internacional teve de opções, de escolhas, que eu acho que está no final agora da competição, está pagando, está pagando esse preço, né, então, claro, o Yuri Alberto era um jogador mesmo que lá no início particularmente achava que não estava rendendo e tinha muito que render, né, para daqui a pouco ser um jogador de confiança, um jogador para ser o titular absoluto do Internacional, ainda mais que tinha o Guerreiro no plantel, mas hoje, por tudo que a gente vem acompanhando no Internacional, por jogos e resultados, estou aqui lamentando a ausência dele, né, então, acho que o Internacional está pecando um pouquinho com esses jogadores, mas eu particularmente não acredito que seja por deficiência técnica deles ou qualidade técnica deles e sim, porque o momento não é um apropriado que estão dando oportunidade para esses gurias, até porque acho que o Internacional tem muitas falhas nas laterais, enfim, eu acho que o grupo, quando não demonstra confiança para esses jogadores, é complicado.